Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o desafio do chocolate com a Rai Oi Oi E daí aqui tá o chocolate Deita um pouquinho assim só pra elas ver Não dá pra ver né Enfim, tá o chocolate E vai começar com a Rai, então eu vou vender ela E ela vai experimentar e vai ter que dizer qual que é E vamos lá, vou vender ela Bom meninas, então eu vendei a Rai aqui E eu vendei essa menina da pirada Eu vou trazer a água dela pra cá Pra qualquer coisa, se ela quiser Eu abro pra ela Eu não sei aditar a água Eu venho, qualquer coisa eu te dou E eu vou começar, deixa eu ver com qual aqui Eita Com esse daqui meninas, deixa eu mostrar o papelzinho Esse daqui Ok, mas ela não vai estar aparecendo aí pra vocês Aí eu vou, cara É muito ruim, eu não mostro Qual é o nome dele? Cropante Acertou Toma a água Alívio Ai, cuidado Você tem um pouco de sua calça É um lindo isso Eu quero contar um que ela gosta muito Ela sabe qual é Ah é Ela sabe até qual é, né? Ah Calma aí, deixa eu pegar aqui Tem que estar longe Cadê ele? Nossa, a parte de vista é um chocolate Olha que legal Então vamos lá Então vamos lá com esse daqui Meninas, deixa eu mostrar o papel O nome vai estar aí embaixo, tá? Uhul Pra vocês Nossa Olha o papel Gosta? Gosta? Só não sei qual é, mas gosto Qual é o nome? Chuta, nem que chuta, não pode ficar sem falar Hum É bom? É bom É bom Você disse que você não gostava dele Qual é o nome? Vai, já dou qualquer um Ela é de coco Eu estou sentindo gosto de coco Ou não, não sei Eu já acho que estou errado Algum dia Não Errado Então, não tenho outras chances E eu não posso Ah, eu posso falar qual é Então É aquele mil que comeu que eu disse que era de banana Ah, credo Eu não pedi isso Mas você gostou, viu? Eu gostei Então, meninas Eu vou dar Eu quero chegar em uma sóia Uma sóia Eu vou dar Gente, essa menina ficou louca Depois que eu vindei ela Aqui, ó O nome tá igual A broboquinha A broboquinha Ah Se você errar esse Batom Acertei Meu, batom é inconfundível Inconfundível E agora Pega Não dá nem pra ver Tá duro Eu vou chutar Eu acho que é o Jai Branco Acertou Ela É o preferido dela É esse, gente Como que ela acerta Muito bom Muito bom Acertei Se você quiser Gostar pedido Eu quero Nossa Cuidado Ai, gente Qual que é boa agora Eu vou dar esse Esse também é inconfundível Mas Depois eu conto pra vocês Senão ela vai adivinhar Qual que é Sua demais Eu acertei Não Abre a boca É grande esse Esse é grande Eu sei qual era Qual Eu sei qual foi Quanto Pera aí Ouro branco É sonho de valsa Dual Sério? Você tá acertado Aham Só pra mojar o branco É que, gente Tem dois sonhos de valsas Tem o bombom E tem o dual Que é aquele Que é tipo É doido E outra Esse daqui Esse é o nome Aqui, meninas Ok Abre o boquim 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 É Abre o boquim Abre o boquim Abre a boca É o mesmo É Ai, calma Calma, jovem Calma Como é Eu já comi um desse Meu Eu odeio esse Ele é muito injetivo O nome tá parecendo aí Porque a luz estourou Que? Quando a gente fala A luz estourou É porque a luz tá muito forte É gangue Gangue Não, não Peraí Um, dois, três Você não pode desforçar Ele tem o formato Do sonho de valsas Do ouro branco Não, não é Tem sim Eu tô sentindo ele Não, não tem Não tem Tem sim Não é, gente Ela tá achando Que é o sonho de valsas Da garota Não Eu não tô falando Do sonho de valsas Tô falando que ele tem O formato do sonho de valsas Do ouro branco Não é É sim Não é Tá sentindo Não é, gente Caiu um negócio De dentro dele Redondo É claro que é Não é, Rai Sabe qual que é? O Joy recheado O Joy Agora, meninas É, eu vou dar esse Eu considero muito bom Eu gosto bastante desse Não Eu não Nossa Ai, se identifica Ai Ela comeu meu dedo Rápido A batalha do cabelo Vai acabar Querida Ai, nossa Ela comeu a unha É duro É duro esse Que eu acho É ruim É munde Qual o doce? É munde Sem recheio Acertou É, eu vou ver Só na edição É isso daqui Não vai ter prenda Porque Não tem como Tá, isso daqui é um sal Só que ele tá quebrado Que olha Esse daqui é um sal Só que ele tá quebrado Daqui eu vou te dar na boca Eu tô sentindo alto Errado É outro Agora, meninas Esse daqui Essa menina é louca Tá duro porque É tipo Ficou guardado Duas semanas Porque eu comprei Faz duas semanas O chocolate Ouro branco Errou Seriana de amor Agora Este daqui Que eu não sei Se ela gosta Ele vai pegar do meu Pega minha mãe Então Olha a boca Eu não aguento Como eu vou pegar de uma vez Eu vou aumentar Daqui a pouco Não pode sentir o formato Esse é o sonho De valsa do bolso Não é Errou já, gente É o amandita Então, meninas Amanhã vocês vão ver O meu desafio Então fiquem curiosas Eu tô gorda Estão me sentindo Obesa Eu tô Obesa agora, cara Ok, meninas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau, tchau Louca Tchau